O Murilo Veralino perguntou o seguinte, quais foram os seus principais adcons relacionados à duplologia? Eu estou entendendo, Murilo, desculpa, gente, que você está perguntando o que eu tive de recuperação de cons, unidades de lucidez adicionadas com a constituição da dupla evolutiva, é isso? Eu estou entendendo que é nessa linha. Adcons é contra a dupla evolutiva. É. Então, assim, eu entendo que quando você tem uma relação estável com o Murilo, onde você tem uma sinergia, é aquilo que o professor Waldo falava, um mais um não é dois. Há uma potencialização, né? É muito mais do que dois. E é extremamente relevante nessa vida, porque a gente vive dentro de uma sociedade cujas carências são onipresentes, entendeu? Se você não tem uma dupla bem constituída, a tendência é cair na promiscuidade, é você, ou ficar no processo de carência, né? Eu entendo que, assim, eu já tive algumas vidas com a Fernanda, né? Vidas onde a gente foi marido e mulher, vidas onde ela foi minha filha, vidas onde a gente teve uma relação mais familiar. Mas o fato é que quando você convive embaixo do mesmo teto com uma pessoa que você reconhece que você já tem uma relação de longa data, isso facilita muito. E isso te faz lembrar de situações em vidas passadas. Não tenha dúvida disso, né? Às vezes eu estou com a Fernanda e me lembro de situações que aconteceram há meio milênio atrás, entendeu? E isso, às vezes, ajuda muito, porque às vezes você pode estar caindo do mesmo tipo de erro que você estava caindo há meio milênio atrás, entendeu? Agora, assim, o fato de você ter uma dupla evolutiva ali, que é aquilo que eu acabei de chamar agora há pouco, cama, mesa e banho, embaixo do mesmo teto, te faz entender melhor as relações humanas, entendeu? Entender os mataburros, você consegue qualificar a sua assistência, né? Então, eu entendo que é uma técnica evolutiva extremamente relevante. E ela é tão relevante que ela é colocada entre as oito maiores forças ou poderes da consciência. Isso está lá dentro do manual da ProExas. Você tem vontade, intencionalidade, auto-organização, T-MAPS, OFIEX, está lá a dupla evolutiva, entendeu? A dupla evolutiva é uma das grandes forças, entendeu? Mas é isso. Agora, não sei se você quer falar alguma coisa, Fê, sobre isso. Não, posso falar. Eu acho que, para mim, o que eu tenho visto como... Claro, eu não sei em que sentido é essa pergunta, né? Mas vou falar o que hoje eu tenho... Me ajudou mais no processo da manutenção da dupla evolutiva. É que os trafares do César, quando eles me incomodam, isso fala mais sobre mim do que sobre o César. Esse é o meu princípio. E aí eu vou fazer a reorganização do ego. Vou olhar para mim, vou fazer as minhas recins, vou ver por que aquilo está me incomodando muito mais. Porque eu vejo assim, num trabalho de dupla evolutiva, o princípio da dupla evolutiva é quando você tem o foco na evolução, na assistência. Toda assistência chama a atenção dos amparadores e também dos assidiadores. E é muito fácil nesse processo alguma pedrinha no sapato, algum traço. Quando você está no meio do furacão da assistência, os trafares aparecem mais. E o trafar do outro pode incomodar. E quando isso acontece, eu vou resgatar... Não vou focar no trafar do outro, eu vou focar no que me incomode e o que está acontecendo para aquilo me incomodar tanto. É nessa hora que eu consigo me desassediar. Porque se eu focar no trafar do outro, aquele trafar vai crescendo, 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 dando ruído dentro do relacionamento, daqui a pouco aquilo desequilibra o ambiente, as energias, a harmonia do casal. Então, para mim, o mais sério é isso, sabe? É essa desidealização de não idealizar o outro, porque você tem a fase do romântico, da paixão, você tem várias fases, mas um relacionamento de 20 anos como o que a gente tem, ele passa por vários momentos. E você fica vendo uma pandemia, você fica com uma série de pressões do trabalho, chega em casa cansado, às vezes não tem aquele pique para conversar, para resolver, um monte de assunto vai ficando. É a vida real, né? Então, nessa vida real, a minha dica é, o desassédio é fazer a recinha a partir do incômodo do trafar alheio. Isso me ajuda muito hoje. Então, eu renunciar ao ego, entendeu? Trafar do outro incomodou, incomodou onde? Geralmente, porque bate no meu ego. Eu vou lá e renuncio ao ego. Por que você vai me incomodar? Porque eu acho que eu tenho o direito dele, porque eu acho que deveria ser assim, porque eu acho que... Aí eu vou lá e renuncio, e vou trabalhando aquilo, e vou entendendo o meu ego. Beleza. No fundo, é um espelho. É isso aí. Perfeito. Então, mas a pergunta é bem abrangente, né, Marília? Então, tem que ver qual é o... o fies que a pessoa deseja. E aí, Marília? Obrigado.